Oi meu povo, tudo bem? Hoje eu vim aqui fazer um tutorial de maquiagem pra vocês Tinha um tempão, um tempão mesmo que eu não fazia tutorial Mas é porque eu achei que vocês não estavam gostando mais de ver, já tinha enjoado E algumas pessoas me pediram um tutorial de uma maquiagem que eu fiz num vídeo aí pra trás E como eu fui maquiar hoje, eu resolvi gravar esta maquiagem Depois eu vou fazer o tutorial daquela que vocês me pediram Mas eu já gravei o tutorial desta maquiagem de hoje Tá muito simples, muito fácil, é uma maquiagem bem bonita, bem sofisticada Dá pra você ir em vários eventos com essa maquiagem E eu espero muito que vocês gostem Vamos aprender o passo a passo? Então vamos lá começar essa maquiagem Eu vou começar usando um primer de sombras, esse é o Painterly da MAC Pra gente fazer uma base, né, aqui no olho Pra tampar essa cor da pálpebra E também pra fazer a sombra fixar por mais tempo Depois de aplicar um pouco com o pincel, só vou espalhar com o dedo mesmo E agora nós vamos usar nosso amigo, camarada, brother Aquele que nos ajuda muito, que é a fita adesiva Eu vou usar durex mesmo Geralmente o pessoal usa micropor Como eu não tenho micropor, eu vou no durex Retira assim o excesso de cola, assim, na mão, ó Pra não machucar muito Coloca aqui embaixo do olho Perto da raiz dos cílios inferiores Em direção aqui à raiz do cabelo Essa hora de colocar a fita é muito importante Então sua maquiagem fica torta E você tem que olhar dos dois lados Se o lado de cá tá parecido com esse puxado de cá, tá bom? Isso é muito importante Pincelzinho de esfumar E uma sombra roxinha, opaca Sem brilho nenhum A gente vai marcar bastante o nosso canto externo aqui do olho Deixar bem marcadinho Nós vamos marcar só aqui, ó Só encostando o pincel e passando assim Várias vezes Não tenham medo de aplicar a sombra Muitas vezes o erro de muitas pessoas é aplicar pouco produto na maquiagem Ficar com medo, assim, de dar errado Então eu vou aplicar várias, várias camadas dessa sombra Pra ficar bem intenso Tira o excesso de produto que tava no pincel Num papel toalha Um papelzinho que você tiver perto E agora, já nessa bordinha Eu vou começar a esfumar essa bordinha Movimentos circulares De vai e vem Até na metade aqui do olho Ó Eu não vou vir todo o côncavo Eu vou vir só até a metade do olho E essa maquiagem Eu quis que ela fosse mais puxada E pra dar uma sensação de alongamento, assim Sensação de olhos maiores Já que meu olho é bem pequeno E essa minha região é pequena pra maquiar Então, quem tem região maior pode abusar mais um pouco Mas eu gosto de fazer mais desse jeito Que realça mais meu tipo de olho Agora com o pincel mais pontudinho Eu vou usar uma sombra roxa Mais escura Que é essa aqui Dessa paleta da NYX Que se chama Velvet Rose Também vou aplicar nesse cantinho externo Mais colocando essa sombra Dentro desse esfumado vinho Que a gente fez Ela tem que ficar por dentro Só vou dando batidinhas aqui com esse pincel E com a sombra Volto para o pincel de esfumar E vamos mesclar Essas duas cores aqui Sombra iluminadora Que você tiver em casa Eu vou usar uma com brilhos E um pincel assim maior Mais gordão Pra eu já aplicar e esfumar ao mesmo tempo E agora eu vou usar essa sombra maravilhosa Branca com brilhos da Inglot Que é essa aqui Essa sombra é divônica E vou passar agora na pálpebra móvel Onde não tem, ó Sombra nenhuma A gente vai completar com essa branca Pincelzinho de aplicar a sombra E agora a gente vai Com batidinhas Essa sombra é bem pigmentada Aplicar O produto Agora eu vou usar um pincel mais gordão Pra gente esfumar Essa marcação aqui do branco E pra mesclar as duas cores aqui no cantinho Pra dar um brilho a mais nessa maquiagem Eu vou adicionar um pigmento E antes de adicionar o pigmento Eu gosto de colocar um primerzinho Pra potencializar Pro brilho não cair no rosto todo A gente ficar toda purpurinada Eu vou usar esse primer pra olhos do Boticário Vou pegar uma quantidade muito pouquinha Muito pouquinha mesmo Vou aplicar aqui no dorso da mão Assim Só pra tirar o excesso E agora com batidinhas Eu vou aplicando Aqui por cima da sombra branca Que é onde eu vou Depositar O meu pigmento O pigmento que eu vou usar é o 03 da Inglot Ele é lindo Clarinho, maravilhoso E eu vou aplicar com os dedos mesmo Que eu acho mais fácil Eu pego o produto aqui na tampa Já ficou aqui Olha que lindo esse pigmento E vou aplicando Dando batidinhas Pra ele fixar bem Dando batidinhas pra ele fixar bem Aqui nos olhos Outro pincelzinho de esfumar Pra gente arrumar isso aqui E tirar todas as marcações Pincel de esfumar é bom pra isso Pra gente ir retirando todas as marcações Maquiagem com marcação Na minha opinião não fica muito bonito Eu gosto do efeito mais esfumado E agora vamos para o delineador Eu vou usar um em gel da MAC Na cor Black Track Pincel chanfrado Ou que você se adapta melhor E como a gente vai estar com a fita aqui Vai facilitar muito Se você tem dificuldade pra fazer o delineado Delineado pronto Agora nós vamos pra um lápis preto de olhos Esse que eu vou usar é o da Payot Eu vou aplicar na linha d'água inferior E também por fora Se você não gosta dessa parte inferior dos olhos Muito marcada É só você deixar mais suave Ou não aplicar nada Só máscara de cílios E eu gosto muito de linkar Essa parte do delineado Com esse esfumado preto Com esse lápis preto aqui de baixo Eu acho que fica mais bonito Só pra finalizar Eu vou usar um pincel assim Bem curtinho Com as cerdas bem curtinhas Pegar um pouquinho só De sombra marrom Só pra gente selar o lápis E vou passar aqui por baixo Pra gente selar E esfumar um pouquinho Pra não ficar aquela linha dura Feia, sabe? Então Mas bem pouquinho De sombra marrom mesmo Curvex Pra deixar os cílios bem curvadinhos O meu é do Shuemura Máscara de cílios Só pra gente aplicar Antes de aplicar cílio postiço Se você não quiser aplicar cílio postiço Você pode parar Só na máscara mesmo Aplicar nos cílios inferiores também E agora é a hora mais legal de todas Eu vou aplicar um cílio postiço Pra dar tchan a esse look Pra dar uma impactada Mas como eu disse Fica a seu critério Ah, e pra quem gosta de saber A cola que eu uso é a Duo A preta Pra mim não existe cola melhor do que essa Até hoje eu nunca testei uma cola tão boa quanto essa Apliquei a cola no cílio Enquanto vai secando Eu só vou dar um acabamento Aqui nessa parte inferior Eu costumo usar hidratante mesmo E um cotonete E vou dando Primeiro deixa eu tirar essa fita aqui, né A fita mágica Olha, já fica tudo no formato certo Então eu vou tirar aqui Colocar um pouquinho Do hidratante Aqui nas mãos E aí eu vou dar o acabamento, gente O importante da maquiagem É o acabamento Isso é fundamental E o hidratante aqui, ó Também já vai limpando Essa sujeirinha Que ficou aqui Olha como fica o cotonete E agora eu vou colar os cílios E já volto E foi isso, gente Eu espero muito que vocês tenham gostado desse tutorial Eu usei o batom da Inglot Que eu vou deixar aqui No box de informações pra vocês Ou na tela mesmo Se gostaram Não se esqueça de clicar em gostei Me avisem aqui embaixo Se vocês querem ver mais tutoriais de maquiagem Por aqui Que eu faço com o maior prazer pra vocês Aqui vocês mandam Aqui vocês mandam Então usem o poder de vocês E deixem aqui embaixo O que vocês querem ver Se vocês querem ver mais tutoriais E não se esqueçam também De me seguir nas redes sociais No Instagram E no Facebook Pra ficar atento A todas as novidades Um beijão Fiquem com Deus E eu vejo vocês No próximo vídeo Tchau